Música Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no GTA 5 Zombies, continuando a nossa série E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais o canal E me siga no Instagram que vai tá passando aqui embaixo e também teu grupo aí no Discord, mano O link vai tá na descrição, chega mais pra gente tá trocando uma ideia lá, beleza? E galera, tamo aqui, mano, nessa região que tem um bunker, no vídeo passado a gente veio pra cá Só que eu não consegui entrar, galera, nesse bunker aqui, mano Esse bunker tá fechado, eu tentei de todos os tipos em tentar abrir esse bunker, mas eu não consegui, galera Isso aqui tá parecendo que é um foguete ali em cima, acho que essa região é uma região abandonada aqui dos militares, beleza? E esse sobrevivente, ele desceu lá da base da montanha, veio pra cá pra me falar que tem uma base lá em Sandy Shores Mas galera, hoje nosso objetivo vai ser lá em Sandy Shores com esse sobrevivente Que ele me passou essa informação aí, que tem uma base lá em Sandy Shores, beleza? Mano, vídeo passado eu tinha descido com um carro pra cá, eu não sei se eu tinha salvado o carro aqui Já tá salvo, galera, que sorte, mano, achei que não tinha salvado e eu tava sem carro aqui A gente tá com o carrinho aqui, ó Vamos descer então, eu vou deixar essa barraca aqui Ou acho que eu tiro ela, acho que eu vou tirar, mano, porque senão fica muita barraca espalhada pelo mapa Vambora, galera, bora deixar o like aí pra fortalecer a nossa série de Zombies Bora bater a meta aí de 3 mil likes, beleza? Se você que não deixou o like aí, mano, já deixa o like pra fortalecer a nossa série aí Será que tem algum zumbi aqui perto? Vamos lá, sobrevivente? Vamos ver, galera, se essa informação do sobrevivente vai proceder Eu acho que deve ser uma base dos militares que deve ter lá em Sandy Shores Nossa, já tem um zumbi aqui, ó, vamos ver se essa arma é boa de longe Nossa senhora, é o fino do fino Cê tá doido Essa arminha aqui eu achava que não tinha como colocar silenciador nela Mano, mas a arma é boa demais, eu consegui colocar silenciador ainda Cê tá doido Ó Nossa senhora, errei Achando que eu sou bom de mira ainda, né? Vai nessa Vambora, galera, sem enrolação Já vamos pegar o nosso carro aqui na frente Desce aí, sobrevivente Caça em daca de morrer, não Vem cá Vou pegar o loot, mano, desses zumbis Já tô ficando ruim de loot E de olho aqui na minha barrinha de fome e de sede Já tá na hora de beber água aqui já Nossa, tem uma horda de zumbi ali atrás Mano, essa região tem muito zumbi Nem vou ficar enrolando aqui, não Cadê? Só vamos tomar água Clem, vamos tomar duas águas Toma três, né? Pra que é que food Comei só um Beleza Vambora, vambora, vambora Olha ali, galera Olha o tanto zumbi ali na frente Eu tenho que colocar esse cara pra combate Vem cá, sobrevivente Tá pra Fallon Vamos deixar ele pra combate Pra pelo menos ele tentar me ajudar aqui, né? Aí Nossa, agora ele vai ficar atirando igual doido nos zumbis Vambora, não Primeiro vamos embora Depois você começa a matar esses zumbis aí Nossa senhora Vem, corredor Vem caçar a graça Bora Bora, sobrevivente Sem enrolar aí, mano Boa Tá vindo o carro dos hostis Vamos ter que tomar cuidado Dá pra cortar caminho aqui, ó Vamos passar por cima dessa pedra Aí aqui a gente já corta caminho Mano, aqui eu já tenho visão de Sand Shores A gente tá do outro lado Ah, agora eu quero ver se tem base lá em Sand Shores Falou que tinha base lá, galera Nossa, mano, pior que tem base mesmo Que que é isso? Olha aqui, galera É lá no aeroporto de Sand Shores Olha o tamanho aqui do muro, mano Nossa, deixa eu ver Agora eu não sei, né Se é base inimiga ou base dos militares Mano, e tá gigante ali, galera Gigante, gigante Mano, tem até jato, ó Caraca Vamos lá, galera Tá cheio de avião ali E deu pra ver o tamanho do muro Vambora, vambora, vambora Mas se tivesse um barco Eu ia só cortar caminho aqui direto Mas vambora Vamos no carrinho nosso Porque esse carrinho dá pra gente ir eliminando os zumbis Vai devagarzinho aqui, ó Pra não perder vida É pra ir devagar, Franklin O Franklin consegue descer um barranco desse? Mano, eu vou pegar meu coletezinho aqui Que eu sei que aqui tem colete Meu Deus do céu Vai, já elimina, mano O bagulho tá doido aqui Pegar a doze, pegar a doze Mano, eu tava precisando encontrar uma doze boa, galera Essa doze Não sei o que Eu não gosto muito dessa doze De longe ela é muito ruim Ela é boa mesmo só pra perto Beleza, beleza, beleza Vai, 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 vai Entra aqui Pula, 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 pula Mano, pra mim aqui dentro tinha vida Não lembro se tem vida Eu sei que tem colete aqui dentro Ai, sobrevivente Não, sobrevivente Vai, vai, entra Tá vindo subir atrás do ceco Eu tenho certeza Caraca Nossa senhora, mano Ele deu um bote Eu tava preparado pra atirar Ele deu um bote ainda Deixa eu ver Esse aqui tem a vida que eu quero Tem vida não Beleza, vambora daqui, galera Vambora, sobrevivente Nossa, eu tô destruindo tudo aqui Nossa, eu achei que o sobrevivente Já tava, era morto Você tá doido Vem, 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 vem Foi só eu falar que essa doze é ruim Eu tô matando demais aqui Pega mute Nossa, tudo not found Matei esse tanto de zumbi Pra não ficar dando mute Aí tá tirando Vem, 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 vem Toma a lenhada Toma a lenhada Vem, sobrevivente Galera, tudo not found Vou nem ficar perdendo tempo Pegando mute desses zumbis, não Esses zumbis aqui no mato Não tem mute Vai, 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 vai Entra rápido É até bom, galera Ele não ir nessa metralhadora aqui atrás Porque Pra não ficar fazendo barulho Vambora, vambora, vambora Passar se a gente Ele vinha aqui na frente Tá doido, mano Zumbi demais que tem ali Nossa, olha os hostis Ai, meu Deus do céu Pega ele Nossa, que lenhada Caraca, tem Nossa, é a briga dos hostis Com sobreviventes Vai, 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 vai Só arma sem munição Tá lasqueira, viu Pronto, pronto, pronto Sobreviventes não tem como É que eu cruzar mais Mas pelo menos Eu consegui eliminar os hostis Parei aqui rapidinho Só pra pegar a vida Caraca, o tanto zumbi Que tá vindo ali Vambora, vambora Entra no carro Entra no carro Bora, meu filho Perder tempo aqui, não Vai, 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 vai Vai, caminhonete Essa rebel aqui Ela é bem fraquinha Queria ter encontrado A caminhonete Só com mais forte Cortar caminho por aqui Ai Se eu soubesse Que ela ia com a porta Eu nem cortava caminho Vai, bora Vai, 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 vai Galera Já tô ansioso Já, mano Vocês viram o tamanho Do muro daquela base Você tá doido Galera O jogo Deu uma crachada Aqui Novidade, né No GTA V Zombies Mas a gente já tá chegando Aqui perto da base Meu Deus do céu Olha o tamanho Desses muros, galera Eu acho que eu vou começar A ir a pé Vou até descer aqui Vamos passar um lugar Pra parar esse carro Vamos descer aqui assim, ó Eu tô com medo, galera Não sei se é base militar Não sei se é base amiga Se é base inimiga Vamos agachar aqui, mano Vamos dar uma olhada Galera É de sobreviventes, mano Olha a roupa dos caras Os caras tá tudo Sem roupa militar Eu tô com medo É deles verem aqui Parece que já tão olhando pra mim Tinha um cara de binóculo aqui Ó o cara de binóculo olhando Meu Deus do céu Beleza, galera Deixa eu ver a entrada Por aqui Ó, mano Tem um portão aqui A gente tenta entrar desarmado E vamos ver se os caras Vão deixar a gente entrar na base E tá shield zumbi Que me deu esse mato Eu andando sem arma aqui Que vai ser um perigo Vambora Tem que dar um soco nesses zumbis Esse zumbi vem pra cima E a gente dá um soco neles Vai embora, vai embora Vambora Nossa Eita, mareca Portão abriu ali, uai Bora Mano, eu tô fazendo esse esforço todo aqui É pra eles deixarem eu entrar, galera Beleza O portão abriu Tranquilo Nossa, mas tem um zumbi aqui dentro Meu filho, tá entrando zumbi na base Viu? Se vocês não tão vendo Já vi que se eu for ficar nessa base aqui Eu já vou ter que fazer uma reforma Nessas entradas, galera Os zumbis tão invadindo, mano Deixa eu matar aqui Que entrou um aqui Deixa eu ajudar eles Vem cá Vai matar ninguém que não soco Já vou mostrar, galera Que a gente é amigo dos caras, mano Deixa eu pegar outra coisa aqui Pega aqui, ó Vai, 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 vai Pega o taco de beise Vai Boa Mata esse zumbi Galera, o tamanho dessa base, meu irmão Tá doido Prontinho Pegamos o loot Fazer um corte aqui Aí você aperta F10 F4 No cars, no pet Vamos dar uma explorada aqui Mano, tá dando barulho Parece que tem uns caras brigando aqui Não sei se vocês estão escutando Mas vamos dar uma olhada aqui nessa base, ó Mano, a base é enorme Meu Deus do céu Olha o tanto de veículo que tem nessa base Tem alguns drop aqui Parece que os caras já conseguiram pegar drop Deixa eu esconder essa arma Pra não caçar confusão Meu Deus do céu Isso aqui que é uma base, galera Olha o tamanho disso, meu irmão Cê tá doido Nossa, nem sei pra que lado que eu olho Primeiro vamos nesse hangar aqui, ó Que nesse hangar deve ser A área que o povo guarda os trens aqui Ah, galera, tem uns militares ali, mano Tem dois militares ali Mas eu tô achando que é de sobreviventes, hein Aqui os caras Só tem dois só com roupa militar Será que os caras fizeram a parceria com militares Ou os sobreviventes conseguiram encontrar roupa de militares aí Tá cheio de computador aqui O carinha só fica organizando, mano Mano, que base louca, viu Nossa, eu tô doido pra ver esses muros ali, mano Viajei dos muros da base Sai fora Ó, galera, aqui fica o lugar dos computadores Tudo Tem até partilheira, mano Não sei se vai dar pra pegar comida Ah, aqui não dá pra gente pegar comida Vamos ver se a gente acha mais partilheiras de comida aqui nessa base Ó o tanto de carro Carro é uma coisa que essa base aqui não precisa, né Ó, só ali já tem dois blindados Dois tanques de guerra Uns três trailers Duas combis Cê tá doido Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, ó Tem essa área azul aqui Ah, a área aqui do hangar, né Um heliporto Aí sim, ó Esse heliporto aqui é de respeito Não é igual aquele que eu fiz na base de Los Santos Mano, eu quero olhar lá pra frente Mas vamos dar uma outra olhada aqui Ah, aqui tá com cara de ser garagem Apesar que tem carro espalhado na base toda Nem dá pra saber onde que é garagem ou não Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, galera, aqui tem mais carros, mano Tem dois carros de polícia Mais dois tanques de guerra Tem carro do exército ali na frente Corpo de bombeiro Tá doido Sabe que dá pra gente pegar um carro desse aqui Só pra ficar andando na base? Pra não ficar andando a pé, galera Vou pegar um carrinho desse aqui, ó Aqui é igual o carro de golfe Pra gente ficar andando Aqui é o quê? Ah, aqui é outra entrada, galera Nossa, mano, base top, hein E aí, galera O que vocês acharam dessa base, mano? Não, uma coisa que eu estranhei aqui Cadê o sobrevivente que tava comigo? O sobrevivente que deu a informação dessa base Olha a base por fora, mano O tamanho do muro Muro de container que eu tenho que fazer Vamos lá, vamos entrar na base aqui de novo Até que aqui pra fora não tem nada Vamos dar explorada lá de novo Agora vamos olhar lá no fundo da base Porque lá eu vi lá do outro lado, né Do mapa que tem uma região aqui Que é cheia de avião Áreazinha aqui da frente Nossa, mano, que base top Olha o tamanho disso aqui Olha que área de sobreviventes ficar, ó Mara, essas bases aqui Tá no estilo que eu faço, galera Aqui eles fecharam essa área aqui, ó Pra mim que isso é uma área de lazer Pros sobreviventes Esses caras tão cantando ali, dançando Ó, essa areazinha aqui Eu já tive ideia de fazer lá na base Nossa, eu quero subir naquela torre ali Até que aqui na frente não tem muita coisa, não Nossa, eu achei que ia ter um portão aqui Pra mim passar pro outro lado Vambora Nossa, olha a visão, mano Que o cara tem Tem um cara aqui em cima, galera Que fica vigiando Deixa eu ver Meu Deus do céu Que isso, mano Base muito top Deixa eu ver aqui Ó, aqui tem um ônibus Tem um caça Esse jatinho Nossa, tem um, dois, três Três aviões aqui, galera Quatro, mano Quatro aviões aqui nessa base Mano, olha o tamanho disso Que que é isso, galera? Base gigante ou não é? E eu gostei muito dessa base Porque ela é no estilo das bases que eu faço Não é aquelas bases cheio de paracutaia A base é bem simples Mas tem muita coisa nela Ah, tem uma região aqui, ó Peraí, vamos passando aqui por cima Sobe aí Ai, cuidado, véi Se eu cair aqui é morte Aqui, galera Tem essa região ali na frente Não sei o que que é Uma, será que é enfermaria? Ah, galera Lugar pra comer, mano Ó o cara andando pro carro Ó o Chop Será que é o Chop ali? Mano, tem até área de lanche aqui da base, galera Vamos descer aqui Mano, que lugarzinho top, hein? Aqui é um lugar só pro pessoal comer na base Não sei onde Eu não vi, foi dormitório Mas acho que deve ser nesses trailers aqui, ó Tão cheio de trailer aqui Vamos subir ali Tem uma torrezinha aqui na frente Galera, eu vou ficar nessa base aqui hoje, hein? Vamos ficar aqui Deixa eu entrar aqui dentro se tem alguma coisa, né? Ai, tem um militar aqui dentro, mano E aí, militar? Beleza? É, eu sou um integrante novo aqui da base, tá? Vou passar a noite aqui hoje E eu tenho uma base na montanha com quatro sobreviventes Posso trazer eles pra cá? Pode, né? Aí, galera Já pedi autorização, mano Do general aqui da base Ó, tem um tratorzinho ali É, gente Então parece que é isso Deixa eu só sacar a arma aqui pra ver se vai arrumar conflito Não Então é isso, galera Mano, base... Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu A treta que eu arrumei, mano É os militar, velho Nem é os sobreviventes Nossa senhora Eu não sei o que que deu aqui, não, gente Foi porque eu saquei a arma Sou inimigo, não, caralho Não, calma Espera pro pera baixar Nossa, o cara tá fugindo, mano Calma, calma, calma Mano, mata quem tá atirando Para de caçar confusão aí, velho Mano, eu tô matando quem tá caçando confusão aqui na base, galera É os militares, mano Isso aqui nem é base deles Tá atirando Deixa eu andar aqui Ah lá, os sobreviventes estão de boa comigo Pega o loot Eu matei dois soldados aqui Eu sabia que eu não ia com a cara desses militares Sabia, mano Já foi, já foi Ah, e os sobreviventes estão de boa na base Nossa, o que que é isso aqui? Nossa, tinha uma área aqui dentro que eu nem vi Pronto, galera Eliminei aqui, mano Dois militares Porque na hora que eu saquei a sniper E mirei aqui pro rumo deles Eles acharam que eu ia atirar nele, mano Só que a cabana que eu acabei executando mesmo Beleza, ó Pra aqui ficar seguro Eu vou fazer construir cabanas Pra evitar de zumbi entrar aqui dentro Porque na hora que eu entrei aqui na base Já tava brotando zumbi Deixa eu ver onde que eu vou colocar, hein Vou colocar naquela área ali, mano Colocar nessa área aqui, ó As barracas Calma aí, eu vou cuidar Vou virar líder dessa base aqui Botar a ordem, mano Que lugar esquisito Os militares começaram a atirar Igual o doido dos sobreviventes Bom, de boa Vamos arrumar isso aqui, ué Faz uma safe zone aí pra nós Prontinho Já vamos ficar aqui, hein, galera Deixa eu dormir de novo Porque eu dei o chuva Já vamos ficar aqui nessa base Vamos dar uma organizada nela Não sei, mano Se eu fico nela Mas eu tô afim de ficar nessa base Porque eu já tava querendo Construir uma base lá em Palatal Bay Porque eu não tava aguentando mais Ficar subindo e descendo Aquela base da montanha E acabando que a gente encontra Essa base gigantesca Aqui no aeroporto de St. Charles E ainda Melhor ainda Que não é uma base militar É uma base de sobreviventes Apesar que teve dois militares ali Que tretou comigo Mas já eliminei eles, ó A base tá de boa Agora eu posso andar armado Que quem tá mandando aqui na base Agora sou eu Galera, então eu vou ficar nessa base Aqui hoje, mano Eu acho que eu vou me juntar A essa base E deixem nos comentários Se eu me junto ou não Com esses sobreviventes aqui Nessa base gigante E lembrando, né Que eu tava já querendo Sair daquela base da montanha Que eu não tava aguentando mais Subir aquele morro e descer ele Eu acho que seria uma boa ideia A gente vir pra essa base Galera, não sei Deixem aí nos comentários O que vocês acham, beleza? Eita, mano Olha aqui, agora que eu vi Tem umas mina aqui, ó Tomando sol na base Então é isso, gente Vamos ficar aqui, ó Ficar aqui com os sobreviventes Vamos ficar aqui E tem um carro dos hostis ali, hein Tem um carro dos hostis Bem ali na porta da base Mas deixa eles lá, galera Não vão nem caçar treta, não Vambora, mano Vamos ficar aqui com os sobreviventes aqui Nessa base Gigante Beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui!